Acorda, frutinha! Quem que é esse copo? O do capiaco Ó, viu? Acordou mesmo? Caralho O que você... Filha, dá vai tudo Pô, não dá, irmão Pô, não dá Pô Eu tinha que ir pra trabalhar, rapaz Pensemá, pensemá Pensemá, pô Pensemá 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 Pensemá, pensemá carioca Caralho Acorda agora, meu Porra Acordei 5 horas da manhã, louco 5 horas? Caralho Viu campeão aí? Acabado de acordar Acabei de acordar, rapaz Esse negócio saiu daqui ontem 1 hora da manhã É 8 horas da manhã, o cara já tá aqui de novo Foi saudade Aqui não para, mano, você é louco Só uma coisa chave Boa, moleque Já secou mais, né? Fechou mais, né? Muito mais Eu acho que pra mim tá bom assim, cara Não precisa encher muito mais, não Não, para, tem que encher sim Tem que encher, você acha? Tem Tem, moleque Você tá seco Mas tem que, eu sei como você fica Você fica 3D Tá com medo, né? Dá um medinho, né? Não estraga não Olhando assim pra mim, né? A hora que eu dou uma estima do pump, velho Então, um pouco que eu como O cargo já vai sugando Tem que ser Mas você tá seco? Não tá assim, não? Você tá seco? Mas malupeito Sal no peito, moleque Ó Traz o sal vai enchendo vagabra não fica com medo não você não engorda daqui um dia você não vai engordar tá seco pra engordar você fez o tronco você fez o tronco sobe isso não contrai peito boa tá parecendo? gostou mesmo? só continuar enchendo devagar entendeu? não fica com medo de comer porque você não engorda quanto mais você for enchendo devagar mais puxa a água e o bucho fica mais cheio mas devagar sem pressa ainda tem um dia um dia dá pra fazer muita coisa aí mas você não engorda tira isso da cabeça porra tá bem pra caralho então vamos pra cima moleque eu vou passar aqui logo viu? dá um statement aqui quero com o Aroca todo mundo aí um cara que já tá aí galgando já ganhou overall 2021 né 21 ano passado então eu vou deixar as outras mais falar pro Aroca pra vocês entenderem mais a história do Aroca e a gente tá aí sobe amanhã no campeonato e a gente tá empolgado pra ver o Aroca fazer algo bonito amanhã né? fez o trampo Aroca então queria realmente agradecer a Integral Médica por me dar a oportunidade de fazer o meu melhor né? dar todos os recursos e pra mim é o melhor físico da minha vida que eu vou apresentar nessa então tô muito feliz com a minha evolução né? melhoramos bastante onde a gente precisava melhorar então será um físico renovado e pronto pra brigar e buscar essa vaga pro Olympia aí vamos pra cima é isso aí vamos continuar aqui no trabalho a dar o apoio a todos os atletas precisam da visibilidade porque as trabalham duro sacrificam do mesmo jeito que todos então amanhã é um grande dia fiquem atentos que a gente vai trazer mais coisas pra vocês só bora Música Salve galera acabei de finalizar a pintura aqui pronto puxou vamos pra cima ó pega um pega o Brunão aí lindo e fino um cacete livre não, lindo não dá não porque eu tô com a cara pintada né? minha face minha face né? meu rosto né? porque quando é feio é cara né? como faz com o Bruno agora? como faz com o Bruno agora? cara é pra bicho mais ignorante assim não tem um cara mais alto astral que esse cara aqui e aí passando fome você não passa fome você cobre pra caramba tá louco quase tá embaçado hein? olha o boot dele pô jogador caro mano continua com essa atitude você sabe né? carinho que eu tenho pra vocês você sabe quanto você tem potencial então frio pra caramba cabeça fria saber fazer trampo tudo isso pra você tá vindo tá vindo uma hora vai chegar não tem jeito por quê? por quê? fechando gente fina pra caramba mano eu adoro esse cara aqui cara que é homem de verdade tem personalidade tem atitude sabe respeitar todo mundo é zoeiro pra caramba peita pra caraça não para né? é tudo muito né? demais né? você é um cara fera mano então vamos continuar a se sumar com o Bruno Santos eu quero que vocês deixem aqui comentários de apoio porque esse cara merece todo o apoio e é mais um que vai estar no Mr. Olimp S.A na credente éh 蛇 éh 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 Tarzan, fala pra porra aí que não tá dando não, tá dando pra você, mano. É assim, é assim. E aí, mano, eu tô gravando o vídeo aqui, eu acho que até tô atrapalhando o pessoal. Atrapalha nunca, irmão. Atrapalha nunca, nunca. Ô, pode televisar vocês dois, bora? Pode. Tô gravando ali, ó. Se ferrou, ó. Então. Pode. Tá aqui no vão. Tô aqui no vão de vão de vão de vão e aí você se pega um vão. Você acertou, vem encaixado, você virou um problema e hoje você está causando um problema. Falei pra todo mundo o que você está sendo grande. A emoção é muito grande, eu fiquei no meio o tempo todo. Cheguei no canto lá, os caras me trocaram duas vezes, deixaram no meio, depois outro confronto, meio de novo. Então a emoção é uma mistura de alegria e sensação de ver cumprido. Assim, eu sei que esse título é meu e ninguém tira. Eu fiz o trabalho, eu falei pra você, eu fiz o trabalho. E trabalhei duro, falei sobre o bolo, o bolo de aniversário. A gente vai comer o bolo de aniversário com a espada do lado agora. Ave Maria! Não, mas é isso, o Edinho é um cara, calma, trabalha duro, vem meses e meses trabalhando. Desde que eu fiz no Portugal, eu sempre aconselhei, dei alguns pontos onde se eu acertasse, eu virava um problema e hoje ela está sendo um problema pra todo mundo. Está aí. Não pode dormir com ninguém que todo mundo está trabalhando duro e ela está fazendo o trampo. Parabéns, irmão. Jogo mais. Também ganhando pontos para o Mr. Olympia. Vinícius Marteus. E o último guerreiro conquistando a vaga para o Mr. Olympia. é? Claro... Marm captain! Marm captain, Marm vampire. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Galera, que dia, que campeonato, mais que tudo, estamos aqui para mim, eu falo sempre, não depende só do primeiro lugar, depende de tudo que esse cara fez, eu já estou a falar pela família, o Pouso Capial também vai falar do Fabinho, todo sacrifício, o cara está em Goiás, praticamente só, sem holofote, sem mídia praticamente, o cara sofrido, trabalhador, aonde vem sacrifícios, teve lesão e as lesões mexem com o nosso, com a nossa confiança né, e o Fabinho é um batalhador, é um cara que não reclama, trabalha duro, mais uma vez, ele mostrou que maior hype é resultado, maior hype é subir naquele palco, conquistar o povo, que o povo está sempre junto, dando carinho, e ele chegou lá e mostrou que não há favoritos, favoritismo é no papel, mas quando se centra ali dentro, tem que mostrar o trabalho que é feito, não risquem ninguém, não duvidem da força do ser humano, do homem, porque o homem chega lá e dá dois tapas na cara de todo mundo, esse cara conquistou o povo hoje, eu já estou a falar pelo Fabinho, pelo Capial, vou deixar o resto do statement para eles, mas estamos com um cara que é um baita de um treinador que é o Victor Capial, que entende de treino pesado, de verdade. Hoje foi um dia que o Fabinho surpreendeu muita gente, mas não foi uma surpresa para mim ver o Fabinho daquele jeito, já sabia do potencial que ele tinha desde que a gente começou a trabalhar há dois, três anos atrás, e para o Fabinho é isso, não importa a condição, se está boa, se está ruim, missão dada, eu tenho certeza que ele vai cumprir. Muito feliz porque a gente passou por muita coisa, poucas pessoas sabem o que ele passou, o físico que o Fabinho tem, ele consegue chegar ali no Olímpico esse ano, consegue estar entre os dez melhores, eu acredito, e nós vamos continuar trabalhando, do mesmo jeito que foi para a gente conquistar o pró, foi para essa estreia, o trabalho não para, e eu acredito que o Fabinho vai surpreender muito mais pessoas ainda, pode apostar. É isso aí, rapaziada, o campeão voltou, esqueça tudo, estamos prontos, para o próximo desafio, não sei aonde que é ainda, mas estou com o meu time, eles que falam tudo o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, o que eu não tenho que fazer, então eu só obedeço ordens, né, Frantino? Eu só obedeço ordens, sem falar para subir amanhã, estou disposto a subir amanhã em off, e preparação ou não, para mim o negócio é competir, independente da situação que a gente está, e estou muito feliz por esse resultado, o segundo lugar para mim foi, como primeiro, a energia da galera, que é sensacional, não esperava esse reconhecimento, e missão cumprida, né, Frutinha? Vamos para o Olimpo esse ano? Vamos para o Olimpo esse ano ainda, a vaga vai vir, pode ter certeza disso, trabalhando com o Victor aí, com o Sizing, e com todo o suporte que eu tenho da Integral Médica, todo o suporte que todo mundo aí me apoia, pode ter certeza que não falta nada para a gente estar chegando lá, potencial tem, vontade tem, disciplina tem, então não falta nada, é só esperar o próximo campeonato, que a vaga vai ser nossa. Galera, quero fazer um pedido aqui para vocês, entrem no Instagram do Fabinho, vai estar o Instagram aí, apoiem, esse moleque aqui tem uma essência fantástica, trabalha duro, realmente levanta a bandeira do Brasil, vocês têm que sumar com os atletas, que até têm um pouco menos de mídia, mas é necessário estar junto deles para eles voarem cada vez mais, suporte um, suporte todos, bora sumar com todos os atletas, obrigado por tudo aí, fazer acontecer, Frutinha, deixa eu ter uma palavra. É isso aí, rapaziada, obrigado para quem está acompanhando aí, canal Hood Boy TV, o canal mais badalado do Brasil, lá de Cabo Verde, então já curte aí, compartilha com seus amigos e vamos para cima, esquece daí. Legendas por TIAGO ANDERSON